De Rio Novais 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 Não é álcool nem gasolina Ela é movida na fene e proteína Não é álcool nem gasolina Ela é movida na fene e proteína E ainda bem que eu encontrei Um cavalo que abre na hora que eu preciso Sai na pista desfilando Arranca na plateia, arranca meu sorriso E o maquete quando não aumenta de cima E volta o carinhão comemorar O maquete quando não aumenta a piscina E volta o carinhão comemorar Vai rodando, rodando o carro do ator A barra tá pesada, tá grande de mandor Vai rodando, rodando, rodando no topo do ator A barra tá pesada, tá grande de mandor Não é álcool nem gasolina Ela é morrido, a pena e proteína Não é álcool em caso Ela é morrido, a pena e proteína E ainda bem que eu me encontrei Um cavalo real na hora que eu preciso Sai na pista destilando As pauses da batalha arranca meu sorriso E um bateu com manga medalha em cima E vai um caminho comemorar E um bateu com manga medalha em cima E vai um caminho comemorar Rodando, 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 o copo do rádio A barra tá pesada, tá ganhando de rádio Rodando, rodando, o copo do rádio A barra tá pesada, tá ganhando de rádio Rodando, 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 o copo do rádio A barra tá pesada, tá ganhando de rádio Eu vou olhar a corridinha, mais ou menos essa não pra acordar Oh, 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 oh Eu disse, ei, 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 boiá Essa cavalova que começou Ei, 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 boiá Corridinha mais ou menos Essa não toca por nada Ei, 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 boiá Essa cavalova que começou Eu disse, ei, 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 boiá Corridinha mais ou menos Essa não toca por nada E nosso mesmo dessa vida E ninguém me vai botar Porque a minha alegria é retoeira no ar A quebra em boi, pesado Descala, mão, cantó Dança de rosto, colado Toma banho de sul Quando cê vem a gelada, tira a bolsa E tricolvão, aperta o pé Ei, 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 boiá Essa cavalova que começou Eu disse, ei, 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 boiá Corridinha mais ou menos Essa não toca por nada Ei, 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 boiá Essa cavalova que começou Eu disse, ei, 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 boiá Corridinha mais ou menos Eu... Maravilhava que já deu Vindos Marilosa E o parceiro diva Oh, Maravilhava Rapaziada de Valência do Piauí Oh, oh, oh Música Isso é suílio e pau Eu não vou largar eu Eu não largo ela E quando chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela A boca da minha mulher Sei que eu não falo nada E hoje vai rolar vinho Quando eu chego lá em casa E depois da briga eu sei Partinho dela Chamo ela de beijinho Ela vem me abraçar É sempre assim Ela não largar eu E eu não largo ela Ela não largar eu E eu não largo ela E quando chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chego lá em casa Eu vou fazer Ela não largar eu E eu não largo ela Ela não largar eu E eu não largo ela E quando chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Não dar sozinha E eu não vontade da minha mulher E se que eu não falo nada E hoje vai rolar vinho E quando chego lá em casa E depois da briga eu chego bem pertinho Chamo ela de beijinho E ela vem me abraçar Ela não largar eu E eu não largo ela Ela não largar eu E eu não largo ela E quando chego lá em casa, eu vou fazer isso E quando chego lá em casa, eu vou fazer isso A pancada aqui é segura, viu seu goidinho Faz uma semana que eu tô te ligando, e você não me atende Te mando mensagem, você visualiza, e você não me responde Se quer machucar, machuca, mas depois faz que liga Desse jeito você vai acabar com a minha vida Para não poder entender Alô, vamos do bar Puxa uma nota E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma celeia Hoje não tem saideira Faz canchaça aqui pra mesa Alô, vamos do bar Puxa uma nota Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma celeia Hoje não tem saideira Faz canchaça pro raqueiro Essa diferença é o meu pai Faz canchaça pro raqueiro Mais uma semana que eu tô te ligando, e você não me atende Te mando um mensagem, você visualiza, mas você não me responde Se quer machucar, machuca, mas depois faz que lida Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, vou me ocupar com o senhor a volta Então eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira Faz cachaça aqui pra mesa Alô, vou me ocupar Por cima a monta, e eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira Faz cachaça aqui pra mesa Ai que beleza Ai que beleza Ai que beleza Ai que beleza E me fala, como é que eu vou pegar na sua mão E não poder te levar pra cá Ficando aberto assim da sua boca e não poder Beija lá E se um dia você me chamar, pra quê? Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É nesse dia, justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando te amo Amanhã nós estamos em canto alegre do final E se um dia você me chamar, pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém E o que? É nesse dia aí Justamente esse dia Se vão só Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Como eu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando te amo Sabe palhaçar? É o meu Piauí, é o novo Oriente, Piauí Meu Cival, som Mas eu nasci e me criei no lobo do mar O meu DNA é do interior Mas de repente fui para a Sinali E aí eu coloquei o meu primeiro amor Peguei a pega-mãe e ela me apoiava Aí o raro acima me desamou Pensei em pegar ela ou a vaquejar Nem precisa falar como tudo acabou E hoje eu pego apaixonado Mas eu não largo a minha cela E aí eu pego apaixonado Primeira vaquejada e depois eu pego apaixonado E aí eu pego apaixonado e depois eu pego apaixonado E aí eu pego apaixonado e depois eu pego apaixonado e depois eu pego apaixonado E aí eu pego apaixonado e depois eu pego apaixonado e depois eu pego apaixonado E aí eu pego apaixonado e depois eu pego apaixonado E aí eu pego apaixonado e depois eu pego apaixonado Eu me amarro no teu jeito Quando assim não tem um jeito Eu sempre tento estar querendo sem cair no meu pacadão E todo final de semana eu me encontro com a vozão Escutando o meu CD Tem que respeitar a moça Eu tinha vim fazer amor E entra aqui no meu carrão Agora a voz do gemidão Ai que delícia Escutando o meu paletão Eu tinha vim fazer amor E entra aqui no meu carrão Agora a voz do gemidão Ai que delícia Escutando o meu paletão E hoje é sexta-feira Vou ligar meu paletão Eu vou lavar a sovinha Pra escutar meu gemidão Eu me amarro no teu peito Tá descendo até o céu Sei que você tá querendo Escutindo o teu pacadão E todo final de semana eu me encontro com a vozão Escutando o meu CD Respeita que é pancada Tchutuca vem fazer amor E entra aqui no meu carrão Agora a voz do gemidão Ai que delícia Escutando o meu paletão Tchutuca vem fazer amor E entra aqui no meu carrão Agora a voz do gemidão Ai que delícia Ai que delícia Escutando o meu paletão Oh 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 Bora meu povo Eu tô indo ao valente De Piauí O D.P. Carcaça Nessa rapaziada Rapaziada de Valência De Piauí Eu era um raqueiro Pegador Pegador Que só tava rodeado de mulher A minha vida É barreada em condição De uma pedra no lugar No coração Até que um dia Eu errei um tiro E o cerneiro Apareceu com a estrutura Do laqueiro A minha fama de durão Se acabou Tô bem molinho O laqueiro Vem, vem, vem Oh 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 Eu era um raqueiro Pegador E só tava rodeado De mulher A minha vida É barreada em condição De uma pedra No lugar Do coração Até que um dia Eu levei um tiro E o cerneiro Apareceu com a estrutura Do laqueiro A minha fama de durão Se acabou Ficou bem molinho O laqueiro Se apaixonou Oh 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 Na suíte do laqueiro Só na eu e meu amor Oh 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 Meu futeiro É roubar o amor Mas ela que me derrubou Oh 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 Na suíte do laqueiro Só na eu e meu amor Oh 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 Eu fui derrubar Mas ela que me derrubou Oh oh O cerneiro É o seu raqueiro É meu povo É meu povo É meu oriente Eu era um raqueiro Pegador E só tava rodeado De mulher A minha vida É barreada Que eu vou pensar De uma pedra No lugar do coração Até que eu tinha Levei um tiro Cê Ela meceu Mas tentou A do vaqueiro A minha fama De durão Se acabou Oh 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 Bem molinho O raqueiro Se apaixonou Oh 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 Na suíte do laqueiro Só na eu e meu amor Oh 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 Eu fui derrubar o amor Mas ela que me derrubou Oh 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 E na suíte do baqueiro Só da eu e meu amor Oh 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 Eu fui derrubar o amor Mas ela que me derrubou Oh 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 E na suíte do baqueiro Vai malada, ele tá louca, tá mexendo com o bumbum E tá pedindo, ah, e se prepara, vou nessa, preste atenção E que não aguenta, olha que desima, que caraté é o chão E desce, é bola, é sozinha, joga pro abelho, é gostoso Bora começar, ó, taca, taca, taca E desce, é bola, é gostoso, empina pro lado, joga gostoso E vai brazando contigo, e taca, taca, taca Não vai mais parar, cê vai aguentar E não vai mais parar, e cê tá louca, venha, venha, venha Ou vá malando, e tá louca, tá mexendo com o bumbum Ou vá malando, e tá louca, tá mexendo com o bumbum Ou vá malando, e tá louca, tá mexendo com o bumbum Ou vá malando, e tá louca, tá mexendo com o bumbum Ou vá malando, e tá louca, tá mexendo com o bumbum É malandro, eita luna, tá brincando com o bumbum E tá pedindo, e se prepara, por favor, presta atenção E se aguenta, olha pro lado aqui, desce, fica no chão Vai, 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 vai Desce, rebola, meu souzinho, pino, olhando que tá ganjando Qual a razão que tá, é taca, taca, taca Desce, bina, calçose, vai me olhando e pega do jeito Começa abraçando, vai, vem, 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 vem E não vai mais parar, cê vai aguentar E não vai mais parar, e as meninas tá botando Vai, 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 vai Eita luna, tá brincando com o bumbum E tom, bumbum, vai, vai, vai Eita louca, tá brincando com o bumbum 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 O vaqueiro tá chegando, tá botado por no chão, é valor bom, mulher bonita, nas corridas, tem o risco e Red Bull. Chegou o vaqueiro, pegador, pega cada que eu quiser, o vaqueiro tá chegando, tá botado por no chão, é valor bom, mulher bonita, nas corridas, tem o risco e Red Bull, arruinado de mulher, bora, 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 menino. O céu não é sua cama, velho, eu tô no meu pé e eu tô em Novo Oriente, bora, meu vaqueiro diva, é o parque Euclides Barbosa, eu não sou a cama, velho, eu tô no meu pé e eu tô em Novo Oriente, bora, meu vaqueiro diva, é o parque Euclides Barbosa, eu não sou a cama. Tô na pena, quase me alinhando, numa visão, e salva com a mulher, aquele namorador, que derruba a dor no chão, já começou a conversa, o grupo não há mais uma, mas ouvem eu tô chamando, o vaqueiro estourado. O Raquel tá digitando para o grupo navar Acobre o Lê de Boa e o dito de ouro e pá O Raquel tá chegando pra voltar Tava uma mulher bonita nas corridas de morar Em anos que era no arruinado de manhã Chegou o Raquel, era amor E o Raquel que tá chegando pra voltar Tava uma mulher bonita nas corridas de morar Em anos que era no arruinado Chegou o Raquel, era amor Pega a gata que eu quiser O Raquel tá chegando pra voltar Fui, mudou Pega a gata que eu quiser O Raquel tá chegando pra voltar No sono, chuveiro ligado, chuveiro de xampu, de pé fumava o quarto logo de manhã Nesse pato no mesmo espelho, e no pano, no pardo, na trameceira, na pano enxergado Tadou empoeirado, e já faz mais de um mês, próxima vez, mas parece que foi ontem E a sombra de mão me deixa Só restou o coração vazio, e o resto você levou Vou rolar toda a cidade de prazer de volta, meu amor Só restou o coração vazio, e o resto você levou Vou rolar toda a cidade de prazer de volta, meu amor Vou rolar toda a cidade de prazer de volta, meu amor Vou rolar toda a cidade de prazer de volta, meu amor No sono, chuveiro ligado, chuveiro de xampu, de pé fumava o quarto logo de manhã Bocazinha tá no meu espelho, e no retorno com a contraveseira, na pano enxergado Tá todo empoeirado Já faz mais de um mês, próxima vez, mas parece que foi ontem E a saudade não me deixa Só restou o coração vazio, e o resto você levou Vou rolar toda a cidade de prazer de volta, meu amor Só restou o coração vazio, e o resto você levou Vou rolar toda a cidade de prazer de volta, meu amor Vou rolar toda a cidade de prazer de volta, seu off Deixa eu falar só aqui Visualizei, mas não vou responder Na minha boca não vai ouvir nada Até que eu tenho minhas coisas pra falar Mas me sorri com uma vergonha na casa Você não vale a consideração Em uma lágrima minha vai ver Mas sei que fiz ter o meu perdão Meu coração não pertence a você E na minha vida você não merece saber E mais disso que ela quer me tocar Lá para você no quarto da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Fazer o que sempre foi E não me atenda nenhuma vez Mais disso que ela quer me tocar Lá para você no quarto da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Fazer o que sempre fez E não me atenda nenhuma vez O nome dele é Robinho do Tampardinho Meu irmãozinho Visualizei mas não vou responder Na minha boca não vai ouvir nada Até que eu tenho minhas coisas pra falar Mas me sorri com uma vergonha na casa Você não vale a consideração Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai ver Mas sei que fiz ter o meu perdão Meu coração não pertence a você E na minha vida você não merece saber Mas se eu não voltei atrás Eu não voltei atrás Eu já bebi demais E mais só o que sempre foi E não me atenda nenhuma vez Mas se o seu cara quer me tocar Lá para você no quarto da manhã Eu não vou entrar, eu já me disse mais, mas só de sempre vou, e não me atenda nenhuma vou. Visualizei, mas não vou responder, a minha boca não vai ouvir nada, até que eu tenha coisas pra falar, mas isso vem com uma vergonha na cara. E cajueiro não atacou, coqueiro não dá limão, eu sem você não dá não, vaqueiro sem cavalo não derruba borjão, eu sem você não dá não. Começou a vaquei rare, a galera acompanhada, eu aqui sem você, mais uma drogalers ainda não vê nada, só pence o lente. Eu na terra vou cantar e quase toda mulher Que troca o reino do amor Aqui na nada é sempre eu acho que levei um zé O que eu tenho que fazer Tá joelho, não tá com o clope Eu sem você não, não, não Com aquele sem cavalo não derrubou dojão Eu sem você não, não A joelho, não tá com o clope Eu sem você não, não Com aquele sem cavalo não derrubou dojão E sem voo, não tem nada do vaqueiro, 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 vaqueiro Eita porra! Começou a vaqueirar e a galera acompanhar Eu aqui sem você É quase madrugada e ainda não segredada E só pensando em ti E quase toda mulher que troca o reino do amor Aqui na nada é sempre eu acho que levei um zé Que troca o reino do amor Eu sem você não, não, não Com aquele sem cavalo não derrubou dojão Eu sem você não, não tem nada do vaqueiro, 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 vaqueiro e o que eu não Música O litro de uísque eu tô levando é de caixa Acima a cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejana vai rolar o desmante Meu varedão na pistão sem a farra do ar O litro de uísque eu tô levando é de caixa Acima a cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejana vai rolar o desmante Meu varedão na pistão sem a farra do ar Música E mandar bebida pro raqueiro que o raqueiro quer beber Música E botar cela no cavalo que o cavalo quer correr Música E safoneira, pôs o palo que o raqueiro quer dançar Até onde a carinha Ai que delícia Ai que delícia Ai que delícia Música Música O litro de uísque eu tô levando é de caixa Acima a cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejana vai rolar o desmante Meu varedão na pistão sem a farra do ar O litro de uísque eu tô levando é de caixa Acima a cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejana vai rolar o desmante Meu varedão na pistão sem a farra do ar Música Bota bebida pro raqueiro que o raqueiro quer beber Música E botar cela no cavalo que o cavalo quer correr Música E safoneira, pôs o palo que o raqueiro quer dançar Até onde a carinha Bota bebida pro raqueiro que o raqueiro quer beber Música E botar cela no cavalo que o cavalo quer correr Música E safoneira, pôs o palo que o raqueiro quer dançar É dançar Até onde a carinha Armaria, rouba os acertos Música Sem diferenciar Música Alguém me diz que você falou Estirei o mar que nunca vençou E falo mal de mim Arranca o raqueiro e me falou assim Música E me mandou sumir Trocou um cervejo do idoso Coração temoso, não tá nem aí Pentei de mãe e você não deixou Me expulsou e me mandou sumir Trocou um cervejo do idoso Coração temoso, só dá de sair Quem chorava hoje Quem sorria hoje chora Pra mim passou o tempo ruim E seu nome E quem chorava hoje E quem sorria hoje chora Pra mim passou o tempo ruim E seu nome chora Agora Isso acontece nas melhores famílias Ocasional, uma coisa Música Ocasional, uma coisa Ocasional, uma coisa Ocasional, uma coisa Ocasional, uma coisa E ocasional, uma coisa Que se deu mal e queimou o cabelo Ele falou assim Tentei de mãe e você não usou Me dispensou e me mandou sumir Trocou um cervejo do idoso Coração temoso, não tá nem aí Tentei de mãe e você não deixou Me enganou e me mandou sumir Trocou um cervejo do idoso Coração temoso, só dá de sair E quem chorava hoje Quem sorria hoje chora Pra mim passou o tempo ruim E seu nome eu sou agora Quem chorava hoje E quem sorria hoje chora Pra mim passou o tempo ruim E seu nome eu sou agora Ah, 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 ah Música E da baqueira da pombada Do mar para o motel Na boiada eu sou carrasco Na cama eu sou cruel O whisky, Red Bull E o bolso cheio de dinheiro Galera fica doida na balada E na baqueira da provar Do mar para o motel E na boiada eu sou carrasco Na cama eu sou cruel O whisky, Red Bull E o bolso cheio de dinheiro Galera fica doida na balada Do mar para o motel Música Mandei pavar meu carro Pregulado o paredão Separei meu salário Lá tudo de milha razão Peguei a minha cela Escolar o arco Coloquei o escaral Lá em cima do pé Acomprei a bebida E na boiada eu sou carrasco E na boiada eu sou carrasco Na cama eu sou cruel O whisky, Red Bull E o bolso cheio de dinheiro Galera fica doida na balada Do mar para o motel E na boiada eu sou carrasco Lá para o motel Olha na cama eu sou cruel O whisky, Red Bull E o bolso cheio de dinheiro Galera fica doida na balada Do mar para o motel Olha, mandei lavar meu carro Pregulado o paredão Separei meus cavalos Pregulado em milha razão Peguei a minha cela Escolar o arco Coloquei os cavalos Lá em cima do revampo Acomprei a bebida Convidei a mulherada Chegou o fim de semana Vou partir lá o atal Vim da baqueada pro bar No mar para o motel Na boiada eu sou carrasco Na cama eu sou cruel O whisky, Red Bull E o bolso cheio de dinheiro Galera fica doida na balada Vim da baqueada pro bar No mar para o motel E na boiada eu sou carrasco Na cama eu sou cruel O whisky, Red Bull E o bolso cheio de dinheiro Galera fica doida na balada Embora meu vaqueiro, que vai, que vai Por causa de uma menina Eu entrei em desespero Vendi cavalo e acela em meus trajos de vaqueiro Além de eu vender fiar Descobri que sou casal É triste o meu desespero Já acabei meu dinheiro E a morena eu vou levar Pois ela é muito bonita E eu não posso abandonar Qualquer homem se condensa Com um beijo de uma morena Quando ela sabe beijar Um beijo dado na boca Muda de situação Deixa a dor sobre o corpo Estremece o coração Na febre caloíngua No chupar, chupar na língua Deixa o vaqueiro doidão Orlando Veículos O moral do Piauí Ei, vaqueiro de gado Chama ela sentida de cima Vai, 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 vai Amar seus defeitos é minha virtude Eu mudo de caso Caso você mude Então não use sombra e não coloque Se você é perfeito Sem nenhum recorde Não mude o pote Nem pique os cabelos Não sei mais moda Sem cheguei Modelos Ramês, pulseiras e fritos Pra quê? Você usa a joia A vaqueirama de novo oriente Vem comigo, vem, 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 vem Eu tenho medo de você mudar A outra pessoa não me apaixonar Morro de medo de você mudar A outra pessoa não me apaixonar E quem muda o garáter muda a consciência É essencial É essencial Mandeira É essencial Mesmo com arte O arte vicial Não distrai o brilho Do que é natural Você tem alma de jonejo esplê Quanto mais simples Mais bonita a vida Como foi onde que seja amanhã Eu nasci Tem um homem Vem ao vaqueirama do meu Brasil Canta comigo, vem, 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 vem Eu tenho medo de você mudar A outra pessoa não me apaixonar Morro de medo de você mudar A outra pessoa não me apaixonar A outra pessoa não me apaixonar A outra pessoa não me apaixonar Música Todo mal na minha vida Só vendo o céu proceder Seguiste nos meus encarços Com sorrisos e beijos manjos Me deixando apaixonado E o meu sofrimento é sem pausa Vou molhar todo a causa Eu vou morrer embriagado Embriagado eu percebo E algum dos meus camaradas Me pergunta Eu bebo pra me padecer Uma mágoa esquecer De quem me fez mal se dar De quem me fez mal se dar De quem me fez mal se dar